Sou Cida de Santa Catarina, com o Frem Brasil. Estou aqui para defender e manter a lei contra o arrasto industrial do Rio Grande do Sul. É necessário que as autoridades entendam a importância da defesa desta lei, pois ela permite e ela conserva os recursos naturais que estão esgotáveis. É inadmissível perder esta lei para que devastem o que ainda resta da peste artesanal do Rio Grande do Sul e isso também acarretará a todo o litoral do Brasil, sendo que as espécies marinhas não têm cerca. Então, onde temos proteção, onde já tem esse ganho, melhor a gente manter. Peço encaricidamente a sensibilidade das autoridades para manter a lei contra o arrasto industrial do Rio Grande do Sul. Não aderir a 6218.